Gago, quando canta, não gagueja, é verdade? Não gagueja. E se a gente cantar um negocinho agora, você puxa uma musiqueta e canta, né? Somewhere over the rain. Não, mas se puxar... Mas tem uma música que você pode gaguejar, essa é uma piada muito infame. Pega a metralhadora e... Trá, 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 trá. Isso é bom pra Gago. O hino nacional, sem querer desrespeitar o nosso país. Mas o hino nacional, por exemplo... Vanuzinha, Vanuzinha. Eu vou fazer a Vanuza. E a letra que eu esqueci, certo? Ouvira... Ouvira do Ipiranga. Ouvira chegou no português. É mais do que a gagueira, é o português que está tendo... Não, peraí. Ouviram. Ouviram. Todos ouviram. Ouviram. São várias pessoas que ouviram. Exatamente. Vai lá. Ouviram do Ipiranga... As margens flácidas. O que seria isso? As margens flácidas. Flácidas. Chama-se plural. Que curioso. A gente está trabalhando um pouquinho, às vezes, com o plural. Vai, vai. As margens flácidas. As margens flácidas. De um polvo herói. É um polvo? Ele tem oito braços. Eu acho que a gente vai ser preso. Canta o hino, assim, da cadeia. Cê sabe, né? Cê sabe, né? Então... Ouviram do Ipiranga as margens flácidas. Não é margens simpson, não. É margens. Olha só. David, esquece o hino. Minha princesa, eu adoro, eu adoro. Cê tá bom. Vem cá. Essa aqui deve ser Mariana Rui Barbosa. É. Mas só porque é Rui, você não pode ser o nome da Mariana Rui Barbosa. Então eu tenho um pinto, eu sou Fábio Assunção. Não pode ser assim. Não é porque tem um negócio que tá... Tá, você tá com quem aí? O bolinho Ana Maria. Você... Me diga uma coisa. Já disseram que você parece alguém? Já. Quem? Porra, Tim Maia, velho. Porra, Tim Maia. Mas pelas drogas... Por não ir ao trabalho. É. Olha a Fábio aqui, parece lá com a MC Karol. Não parece? É ela. Mas tem MC Karol aqui também, ó. Ela também canta. O que que é? Ela canta? Ela canta. Levanta, minha filha. Vai cantar o quê? É MC Karol. Ah, porra. Ela é cover mesmo. Você é ela mesmo? Meu namorado é um otário. Você é namora? Meu namorado é um otário. O meu também é. Você é um otário. Você é um otário. Você é um otário. Canta um trechinho pra gente aqui, Dave. Vamos ver o que ela fala. Meu namorado é um otário. Ele lava nas calcinhas. Se ele ficar de marra, eu mando ele pra cozinha. Vai, filha da... Vai, filha da... Salve demais! Calma, meu amor. Calma, não fica assim. A vida nem sempre sorriu pra todos e não sorriu pra você. E você tá aqui hoje porque você quer que a sua prima te peça perdão. É. Esse microfone serviu mais pra você segurar alguma coisa mesmo, né? Então... Bom, vamos falar com essa prima, Flávio. Mas será que a prima veio? Será que nem a esse trabalho ela se deu de vir aqui ver você? Vamos ver. Vamos ver, Ivetinha. Como é que chama sua prima? Eliana. Eliana? Vem pra cá, Eliana! Galera, vamos respeitar, por favor, a Eliana. É um ser humano como outro qualquer. Mais ou menos. Pode vir, Eliana. Vem pra cá, pra frente. Tudo bem, amor? Poxa, Eliana. Ela é tua prima de oitavo grau, porra. O que que aconteceu? Por que que você não chamou ela pra sua festa? Eu não fui convidada. Ah. Mas foi. Mas foi. Mas por que ela não foi convidada? Por que que não convidou? Esqueci. Não, esqueceu. Não lembrei de convidá-la. Fez um copinho pra todo mundo? Foi. Então eu vou esquecer de dar um tapa na boca. Que história é essa? Alguma vez ela já te ajudou em alguma coisa? Já. Fala o microfone. Já comemorou comigo. Já comemorou comigo. E mesmo comemorando a aniversário com ela, nem capaz de chamar essa mulher. Piranha! Não, galera. Espera aí, gente. Por favor. Vamos respeitar a nossa... Espera aí. Vamos respeitar. Brincadeira, sabe? Tudo bom? Me olhou estranho? Se puder trocar de lugar comigo. Tudo bem? Olha aqui. Agora, Eliana, fiquei... E eu... Eu lembrei agora que eu perguntei o nome dela. Tava no copo, Eliana. Eu sou uma idiota. Olha aqui, Eliana. A sua prima quer que você peça perdão pra ela. Vamos no momento... Perdão. Climinha pro perdão. Ah, deixa eu tocar. Só chegar esse piano pra tocar um perdão, gente. Tirar o quê? Chegar o piano. Ah, o piano vai dar um clima bom. Bota o piano. Cadê as almofadas? O piano é aí? Só um minutinho. Ajoelha aqui pra gente. Ajoelha aqui pra gente. A Tatá vai criar um clima. Tatá, você toca piano há quanto tempo? Fiz três aulas. Três aulas. Ajoelha aqui, Ivete. De frente pra outra. Não vai de ladinho, não. Olha na olhota. Tatá, que música que você acha que vale um clima legal pra gente? Eu só toco essa, Faga. Que é qual? Thousand Years. Como é que chama? Thousand Years. De quem que é? Christina Rhodes. Tá bom. Cria um clima pra gente então. Olhem-se nos olhos. Pera aí. Tô errando direto. Eu vou pro refrão. Vamos pro refrão. Fala pra ela o que você acha que ela merece. Ivete, minha prima. Calma, calma, calma. Vai. Queria te pedir perdão por não ter te convidado. Ficou magoada, mas na próxima o primeiro convite é o seu. Tá? Ai, Brown. Perdão. O que que você responde pra ela? Perdoa ou não perdoa? Perdoa. Oh, que momento lindo. Perdoa. Abraça, abraça. Que coisa bonita. Só que aqui no nosso programa, minha gente. Perdão. Que coisa linda. Que momento especial. Perdão. Perdão é o caralho. A galera quer ver sangue. Não quem quer ver perdão nenhum. Então o negócio é o seguinte. Perdonada, sua safada. Traz o bolo. A gente vai cantar um parabéns só pra ela. Não vai ter pra vocês. Olha aqui, ó. Feliz aniversário. Vem aqui no meio. Esse bolo é só pra você. Não é pra ela. Pode dar sua mão aqui. Dá isso aqui. Que isso? Puta susto. Dá aqui pra mim esse bolo. Calma. Canta parabéns pra ela. Pega o microfone dela, hein? Pera aí. Vai lá. Coisa boa. Boa. Perdão. Perdão, caralho. Pega. Leva. Pira. Parada. Parada, vai lá. Leva embora, leva embora. Leva embora, sajante. Vai pra lá. O que a gente quer. Que lindo esse momento. Que momento maravilhoso. Vem, vai lá ao mesmo tempo. Ih, rapaz. Isso aqui não é mal. O Fabio consegue engolir pepino. Ele consegue enfiar o pepino inteiro na boca. É algo bem impressionante. Olha só. Realmente eu não enfio tudo isso na boca. Quase tudo você enfia. Agora enfio. É muito sinistro. Cara, lembra que você fez uma vez com aquele cacetete? Foi muito. Mas é porque eu tenho um negócio na garganta que entra... De verdade. Então assim, a gente quer desafiar valendo nada porque a gente não tem verba. Desafiar alguém a ver quem consegue colocar um pepino. Não, não precisa colocar inteiro. Inteiro não. Mas pode ser o máximo. A pessoa vai colocar na boca... Você? Vem aqui. Você é bom nisso? Ah, se ele é bom nisso. Ele é mestre, meu amor. Nisso aí ele tem bacharelado até. Vem pra cá. Vem pra cá. O negócio é o seguinte. Você tem que colocar na boca até o máximo que você conseguir e dá só uma mordidinha pra fazer o limite. Pra marcar um território. Porque a gente vai tentar com várias pessoas pra saber qual que você é o maior, tá bom? Então vem aqui. Vem pra cá, pra frente daqui do púlpito. Olha pra câmera. Luan. Vem fazer mais sensual, Luan. Vai lá. Vai, coloca o pepino devagar se você não morrer. Uau. Morde com a... Morde um pouquinho. Caralho. Solta. Caralho. Tem dois ex-namorados meus aí. Estou apaixonado. Olha. Eu diria que o meu pau inteiro. Bom. Hã? E se eu forçasse ainda mais um pouquinho? Se forçasse... Pô. Bom. Fica, senta ali. Esse é o Luan e a garganta pro... Olha isso. Agora... Tá, tá. Cara, tô bolada. É, eu achei que bom. É que eu ainda vou um pouquinho mais. Meu pau é quase essa mãe também. Quem mais quer? Quem mais quer? MC Carol 2, vem. Vem. Vem aqui, MC Carol 2. Pera aí, gente. Calma. Vem você. Qual é o seu nome? Camila. É a tua chance. Vai. Meu Deus do céu. Puta merda. O pessoal tá barra pesando. Vamos colocar a minha ceia pra não saber, pra depois a gente fazer essa medida. Senhor. Eu me achava tão experiente. Chamei ela aqui, ó. Vai lá. Olha, não fala com ele não, amor. Ele não tem autorização pra falar com você não. Vem aqui. Pera aí. Caralho, ela já colocou... Porra! Isso é que é ejaculação precoce. Tá bom. Olha só, mas vamos ver daqui, ó. A gente tem esse aqui. Esse é maravilhoso. Caralho, esse é sensacional. Tem esse aqui. É que esse aqui é mais grosso e ele tá com um pequeno DSTzinho aqui, ó. Ó, mas na... E tem esse aqui também. Da nossa ejaculação precoce aqui também. Ó. Eu acho que... Esse aqui ganhou, hein? Que é do Luan. É. O Luan chegou aqui, amigo. Ele veio mostrar porque que ele ganha dinheiro fazendo isso. Eu vou colocar... Pega um pepino novo pra eu colocar na boca esses que já foram usados. Por favor. Traz. Traz aqui. Vem, seu Delci. Vem, seu Delci. A gente vai te demitir no próximo programa. Vem logo. Bota aqui. Pera aí. Deixa aqui a bandeja mesmo. Leva esse. Beleza. Tá ótimo. Então esse é o pepino. Ué, eu coloco inteiro. Foda-se. É o desafio do... Tu coloca inteiro? Você coloca. Você coloca três de uma vez? Não. Dois eu coloco. Isso aqui, senhor, é de dois a dois nossos. Tenta três. Tenta três. Tenta três. Quem que eu coloco aqui pra te incentivar? Vai, David. Vai, 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 vai. Olha só. Pai, desculpa. Todo mundo sabe o nosso programa. O nosso programa tá promovendo. Pera aí. Joga aqui. Azedo. Que pinto azedo? Leva essa porra, não. É que eu não tomei banho hoje. Notícia urgente. Três. Três. Três triggers. Três triggers. Três. 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 Urgente. Três. 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 Foram flagrados próximo a três. A três? É. Prato de trigo. E direto da redação um ninho fudeu. Vai, pra outra. Vai, pra outra. Ninho. um ninho de maca fofo, um ninho de maca fofo cheio de maca fofinho, precisa ser desmafafo, puta que pariu, precisa ser desmafafogado, urgente, flagra, paparazzis, paparazzis descobriram que o peito do pé, o peito do pé, o peito do pé, o peito do, o peito de Pedro, não, o peito do pé de Pedro é preto, conseguiu!